A vida do meu próximo, próximo não, neste caso, primeiro convidado, mudou por completo depois de ter decidido adotar um estilo de vida mais saudável. Foram mais de 50 quilos perdidos e muitas provações superadas. O nome do seu livro, mais recente, está aqui, Superação, diz tudo. É exatamente sobre superação que eu vou conversar com ele. Temos muitas histórias para contar do seu trajeto e temos também um homem solidário para descobrir. Vamos chamar o Ricardo Castro. Onde é que ele está? Oh, meu querido, pois aí atrás é impossível não reconhecer que tu és. Beijinho, abraço à distância, beijinho à distância. Obrigada por teres vindo esta tarde conversar comigo. Eu obrigado também. Acho que é um bom motivo para sair de casa, para estar aqui um bocadinho com vocês e, independentemente, estarmos aqui com esta distância. É verdade. Eu queria começar, naturalmente, por te perguntar como é que tu estás, tu e os teus? Olha, eu... a minha filha vive com a mãe e com a avó e com o tio vivem na zona do Porto. Então está. Eu já não vejo a minha filha há quase um mês com esta história toda e não tem sido fácil, obviamente. Tenho saudades dela. Falas com ela diariamente? Sim, tenho falado com ela e faço os trabalhos, ainda ontem tive a fazer os trabalhos com ela. Ela fotografa no telemóvel que eu lhe ofereci e acho que é um bom motivo ter o telemóvel neste caso, principalmente para aqueles pais que são divorciados ou estão separados ou o que seja. Não é muito fácil explicar porque é que não vão visitar. Mas estão bem, ela está bem. Nunca tiveste tanto tempo sem a ver? Não, 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 não. Isto é uma verdadeira provação. É, é uma provação, mas acho que... Para ti, e olha, falaste, deixa-me aproveitar o que tu disseste, para muitos pais divorciados, os filhos estão pela primeira vez a passar um período, em alguns casos, alargado, sem ver um dos progenitores, coisa que provavelmente nunca tinha acontecido. Sim, mas às vezes são jovens e entendem de outra forma. Agora, como ela tem sete anos e está na primeira classe e não entende porque é que não tem escola, tem que se explicar porque é que está a ter escola à distância, depois não vê os amiguinhos, mas tem sido, ela fala do Covid-19, como se falasse de um par de sapatos, o que é bom, mas pronto, tem sido extremamente compreensiva e tem sido uma linda menina. Mas para ti, aqui no coração, tu fazes as chamadas para a ver? Tu fazes um FaceTime e vês e ela mostra-te as coisas dela? Sim, sim, canta, fala-me das bonecas, das histórias, das LOLs, eu já tenho um curso superior disso, e das coisas melhores que posso é ouvi-la e quero é que ela fale comigo e quero vê-la. E é o que eu pretendo, é que ela, acima de tudo, entenda, porque isto não está escrito nos livros de história, que entenda que vamos ter que passar, se calhar, uma fase afastados, mas depois abraçamos. Para poder estar juntos, não é? Para poder estar juntos.